Vem o homem em 32 No mês de janeiro a 22 Estrela da Amadora nasceu para lutar Há de sempre triunfar com alma ganhadora Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição De jornada em jornada Na derrota orgulhada Estrela bem alto, sabemos aplaudir Para que possa subir E dê sempre mais um salto Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição Veio ao mundo em 32 Veio ao mundo em 32 No mês de janeiro a 22 Estrela da Amadora Amadora, Amadora, nasceu para lutar Há de sempre triunfar com alma ganhadora Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, 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 teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição Estrela, Estrela, teu grande campeão Amadora, Amadora, terra de tradição